olá meus web espectadores pelo youtube top bus está começando mais um vídeo aqui do canal no mic e nesse vídeo vamos discutir a os avisos que o top bus mandou aí para os usuários hoje quem abriu aí o top bus hoje se surpreendeu aí com a pop-up tá com as mensagens dos novo das novas regras aí para o top bus a partir de hoje bom é se vai ser posta em prática isso aí a gente não sabe é a gente vai ter que continuar usando a plataforma aí para ver se os pessoal se os desenvolvedores vão colocar isso em prática ou não tá então o que chamou atenção aqui foi essa parte aqui ó tá inclusive é foi até o frank que me passou lá no grupo top buzzers e marqueteiros tá até então eu não tinha lido essa parte aqui eu tinha lido uns pedaços só meio por cima e não tinha visto essa essa parte aqui e essa parte é importante aí por isso eu decidi fazer um vídeo aqui é falando um pouco sobre ela tá e que isso o que isso pode influenciar na vida dos criadores de conteúdos do top bus daqui para frente se for posto em prática tá é então tá aqui requisitos para obter ganhos para que nossa plataforma não seja afetada por criadores de expansos falsificadores de identidade e outros tipos de pessoas mal intencionados atualizamos os requisitos de geração de ganhos tá que pode mudar daqui para frente a maneira de como o pessoal aí usa o top bus atualmente assim que sua conta atingir 5 mil cliques ou tiver 100 seguidores no top bus ela será analisada para aprovação da monetização além disso você tem de cumprir o contrato de criação de conteúdo prêmio cumprir os termos gerais cumprir os padrões da comunidade top bus se reserva top bus reserva o direito de invalidar todos os ganhos de quem viole as normas mostradas acima tá então daqui para frente é se isso for posto em prática é a partir de 100 seguidores e 5 mil cliques ou seja 5 mil visualizações que você poderá ter o seu perfil do top bus e os seus vídeos monetizados até aí tudo bem 5 mil cliques é fácil de conseguir na top bus aí eu que já importei alguns conteúdos para lá cinco mil cliques foi na moleza foi rápido sem seguidores também foi rápido o problema não é isso pessoal tá vocês estão achando aí que isso não vai impedir aí o pessoal de postar vídeos lembrando que aqueles deixam bem claro que sua conta será analisada para aprovação da monetização tá eu acho que é exatamente o que o youtube está fazendo hoje após você atingir 4 mil horas porém no youtube é bem mais difícil você atingir 4 mil horas de vídeos assistidos e e mil inscritos aqui sem seguidores e no caso como top bus também do público é menor talvez é a proporção aí seja igual tá então o top bus ela tá querendo ser aí uma plataforma meio parecida com o youtube quanto a aprovação de monetização ou não tá isso daí para evitar pessoas de fazerem download de outras fontes e e fazer vídeos protegidos por direitos autorais na top bus então se isso for posto em prática e não tiver como burlar isso aqui e eu acho que é meio difícil tá mas não impossível você sabe como os br são né os caras consegue dar um jeitinho para tudo então pode ser que a geração de receita aí os ganhos no top bus é seja mais difícil e somente as pessoas que criem conteúdo próprio consiga fazer isso tá eu imagino que não sei que pode acontecer nisso aí daqui para frente não sei se a plataforma tá dando um tiro no pé não sei se vai mudar para melhor só a gente aguardar para ver aí e aguardar com nossos canais produzir conteúdo para ver o que vai acontecer bom no mais é só isso é só isso mesmo que eu queria comentar com vocês escrevam aí nos comentários que vocês acharam dessa mudança aí é a mudança ela é boa se for para melhor lógico tem que ser para melhor né é para ficar melhor ainda é então eu espero que essa mudança vai ajudar a todo mundo que produz conteúdo ajuda na verdade que ajude todo mundo em geral né não não vamos é falar que só ajuda com conteúdo é pessoas que criam o próprio conteúdo mas todo mundo precisa ganhar um dinheiro aí no top bus e que seja feita da melhor forma possível tá então diga aí nos comentários o que você achou se você estiver aqui pela primeira vez se inscreva no canal deixe seu gostei e vamos discutir aí as próximas atualizações vamos discutir é como vai ficar a plataforma do top bus nos próximos vídeos vamos ficando por aqui então e até o próximo falou